O metaverso empresarial. O metaverso tem vindo a tornar-se cada vez mais popular à medida que as grandes empresas tecnológicas integram o conceito nas suas visões para o futuro. O conceito de metaverso ainda se encontra em processo de definição. No entanto, podemos dizer que se trata de um ambiente imersivo, que mistura o físico e o digital. Promove um sentido de presença entre múltiplas dimensões do trabalho e da vida. Um dos principais desafios para definir o metaverso é que não se trata de uma única tecnologia, mas sim de uma nova forma de utilizar e interligar múltiplas tecnologias. A evolução do metaverso trará avanços e investimentos através de uma série de tecnologias, como a Web3, incluindo blockchain, criptomoedas e NFTs, ou token, não fungível, que funciona como certificado digital para algo digital único. Estes investimentos poderão garantir uma base consistente de partilha de dados, redes melhoradas, infraestruturas de cloud mais distribuídas, inteligência artificial avançada, segurança reforçada para aplicações, dados e dispositivos e equipamentos de próxima geração, incluindo smartphones, wearables e dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada. O momento em que as organizações devem começar a investir em metaverso depende significativamente do que estão a desenvolver e pode ser bastante diferente nas diferentes áreas da indústria. Por exemplo, uma empresa que aproveita o metaverso para melhorar os seus processos de fabrico terá requisitos diferentes dos de uma empresa que procure melhorar a colaboração e partilha de conhecimento entre os seus colaboradores, ou mesmo outra que esteja interessada em melhorar as operações de assistência técnica. Embora o metaverso ainda esteja a dar os primeiros passos, é preciso começar esta viagem o quanto antes para não ser ultrapassado por concorrentes mais ágeis. A utilização do metaverso irá variar de acordo com as áreas da indústria, mas todas as organizações poderão obter retorno imediato relacionado com a recolha e transferência de conhecimento ou melhorias nos processos e serviços prestados. As organizações que já têm acesso a ativos digitais próprios ou de terceiros, incluindo gêmeos digitais ou réplicas virtuais de um produto ou a capacidade de criar esses ativos digitais, irão certamente liderar esta transformação. O metaverso tem o potencial de reduzir custos relacionados com o desenvolvimento e fabrico de produtos e de melhorar a colaboração entre equipas. Promete também reduzir o tempo de desenvolvimento e entrega de novos produtos, melhorar a integração de novos colaboradores e desenvolver as competências dos atuais. O metaverso pode ainda mudar os fluxos de trabalho das organizações e transformar a relação com os clientes, sobretudo se a transformação for cuidadosamente planeada. A lista de tecnologias que irão impulsionar o metaverso é longa e variada e exigirá uma nova forma de pensar nos dispositivos, software, infraestruturas e serviços implementados e geridos. O metaverso pode confrontar-se com uma elevada resistência inicial por parte dos colaboradores. Por isso, é necessário encontrar as pessoas certas para promoverem o metaverso e para aceitar que alguns colaboradores podem demorar mais tempo a adotar este tipo de soluções. Se todos estes fatores forem avaliados, o metaverso poderá ser um contributo importante para o sucesso da sua empresa.